Música Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de acusado de feminicídio em contagem em Minas Gerais. No recurso apresentado ao STJ, a defesa alegou que não havia provas consistentes para justificar a manutenção da prisão preventiva e pediu a liberdade do acusado por meio de eliminar. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou eliminar por entender que não houve ilegalidade na prisão do acusado e que há risco de reiteração delitiva. O caso chegou ao STJ após decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afastou a alegação de legítima defesa. O crime ocorreu em outubro de 2018 na residência do casal em contagem. Os dois começaram a discutir e o acusado foi atingido no ombro por um espelho arremessado pela mulher. Ele, então, matou a companheira com uma facada no abdômen e fugiu depois do crime, mas foi encontrado pela polícia na casa da mãe. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pois o juiz entendeu que não estava clara a alegação de legítima defesa. O acusado já foi condenado por furto, responde por roubo e tráfico de drogas e estava em liberdade condicional. O mérito do recurso em habeas corpus será julgado pela sexta turma do STJ, sob a relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz.